Olá, rapazinha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vocês já sabem que quando o mês novo começa o nosso querido quadro, coisas que mudaram o meu mês com a fotografia das caras no nosso canal. E eu sempre lembro vocês, para que participem comigo desse quadro, e deixem aqui nos comentários o que mudou o seu mês em cada categoria, tá? Bom, chega de enrolação e vamos começar! Primeira categoria, um livro. Vocês sabem que eu vivo lendo livro sobre fotografia, né? Então, nesse último mês de outubro, eu li o livro O Olho do Fotógrafo, do autor fotógrafo e jornalista britânico Michael Freeman. O livro aborda o design como o principal fator mais importante na criação de uma fotografia de grande sucesso. É um livro muito interessante se você ama composição, design e técnicas digitais. Segunda categoria, uma citação. Agora uma citação que eu li a meio do fotógrafo, fotojornalista e desenhista francês Henri Cartier-Bresson. Fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Terceira categoria, um aprendizado. Nesse último mês, eu estou aprendendo mais sobre as questões de contraste, saturação e iluminação na hora de gravar vídeos. Eu não sei se vocês notaram a diferença da imagem dos últimos vídeos comparada com a dos vídeos do começo do ano. Como sou meio laranjinha, eu tenho um pouco mais de cuidado na hora das configurações da câmera. Depois de muitos erros e acertos, eu agora estou utilizando as seguintes pré-definições que eu mesma coloco na câmera. Nitidez, zero, contraste, menos quatro, saturação, mais três e tonalidade de cor, menos três. Eu achei muito bom, por sinal. E tudo isso na pré-definição neutro da sua câmera. Dá pra você colocar nas configurações quando você for gravar um vídeo. Quarta categoria, um fotógrafo famoso. Como eu conheci o trabalho do fotógrafo Henri Cartier Bresson, naquela citação, ele deixei como uma indicação pra vocês pesquisarem sobre ele e conhecerem mais as fotos que ele realizou. O Henri Cartier Bresson, ele foi o grande gênero e mestre da fotografia durante o século XX. E como sendo um grande fotógrafo humanista, ele deixou o grande legado do olhar aprofundado sobre a humanidade, o que é muito bem representado em suas fotos. Realmente ele era um grande artista. Quinta categoria, fotos tiradas no mês de outubro. E com vocês algumas fotinhos que eu tirei no mês passado. Desta categoria, uma dica de tema para estudar fotografia. Bom, como eu estudei bastante sobre a questão de iluminação para os vídeos, eu vou deixar aqui esta dica de tema para vocês estudarem. Estude bastante sobre iluminação, contraste, saturação, nitidez, tonalidade de cor. Enfim, sobre tudo isso. Sétima categoria, youtuber de fotografia. Bom, neste último mês eu conheci o canal Cara da Foto do Ricardo Polesso. Se você gosta de estudar fotografias, sem enrolação e blá blá blá, vocês irão amar o canal dos irmãos Ricardo e Rodrigo Polesso. Os dois são fotógrafos, autores best-seller, criadores de curso online sobre fotografia, dos quais são os mais bem avaliados e vendidos do país. E ainda são os donos do maior site de fotografia de viagens e paisagens em todo o mundo. É o caradafoto.com.br. Quanta coisa! Eu recomendo demais! Espero que tenham gostado. Beijos da raposa e até o próximo tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma